Então pessoal, eu liguei para a Sueli e ela não atende, aí eu mandei foto e falei todos os seus caminhos, vocês vão ver, olha, coloquei o capuz, ainda bem que eu estou com esse capuz, olha, o casaco, muito bom, fica super quentinho esse casaco, é uma maravilha, e se sove, fica assim, não molha a roupa, porque fica tudo por cima, que é nylon, maravilha esse casaco aqui, tudo. Colocando assim, para ele ficar melhor. Olha esse batom muito bom, ele não sai da boca, porque geralmente eu fico só com medeira de voragem de batom, quando eu vejo, eu estou comendo batom e está fora da boca. Mas se hidrata bastante, ótimo para essa época de frio intenso e ventania, o chão está cheio de folhas secas. Mas eu mostro para você, eu vou tirar uma foto de uma folha seca que eu amo. Beijo, tchau. Beijo, tchau.